Sejam todos bem-vindos ao canal, eu sou o Baciela e bora ver mais um unboxing. O que será que tem aqui dentro? Quem será que mandou? Da onde será que veio? Pra onde será que vai? É, mais um pacotinho vindo da Old School. A Old School é um grupo que faz os jogos prensados, jogos que não vendem mais, de Saturno, de Dreamcast, de PC Anguini, que não são mais encontrados no mercado. Normalmente jogos com valor muito alto. Então foi feito um grupo e eles pegam todas as artes, fazem todas as artes. Eu até peguei um outro pacote que eu já fiz vídeo aqui, também peguei mais de um, mas o maior foi o do Shining Force, um pack com os três cenários do Shining Force, Shining Force 3 de Saturno. Mas chega de enrolação e vamos conferir nisso aqui. Enquanto eu vou abrindo aqui, fazendo minhas caretas, o meu estilete na mão, não esquece de se inscrever, deixar aquele like. E tá muito bem embalado. Ó, comecei a rasgar aqui. Já tem um monte de fita antes de chegar na caixa. Garantir que o correio não mexeu. Acho que depois desse pack aqui, eu faço alguma live, talvez de Saturno, talvez de Mega Drive. Deixem aí nos comentários o que vocês gostariam de ver uma live jogando. Se seria mais interessante de Saturno, de Mega Drive, qual plataforma que vocês gostariam mais de ver. Saturno atualmente eu acho que é um dos que eu tenho mais jogos depois do Mega Drive. Por... o Mega Drive eu tenho um Ever Drive, então numa live dá pra jogar bastante coisa. Mas pode ser outras plataformas também, mas aí fica limitado aos jogos que eu tenho aqui. Abrindo, abrindo, tirando a primeira camada. Aqui tem jogos que não são meus, que eu comprei junto com um amigo. Que aí a gente manda tudo pra cá, pra pick. E depois ele pega comigo. Olha só isso aqui. Tudo preso num bloco gigante. Vou segurar por baixo, senão vai acabar soltando e eu vou fazer besteira. E... Meu Deus. Meu Deus. Vamos desengrulhar. Primeiro jogo. Rockman X4. De Saturno. Esse jogo ele saiu pra Saturno, pra Playstation. Hoje em dia tem um monte de plataforma, tem coletânea de Switch, coletânea de outros consoles. Esse aqui é do Patrick. Mesmo jogo. Esse aqui é uma edição premium. É até um grupo separado do próprio grupo. Onde é o jogo Panzer Saga. Feito na caixinha. Foi feito todo o material pra ficar bem parecido, bem como era o original. E esse jogo daqui é bem difícil de encontrar. Ele vem na caixinha. Tem o espaço pro cartão de memória, apesar de que como eu tenho já esse cartucho aqui, eu não preciso comprar a versão com o cartão de memória. Ele já tem o necessário. Uma caixa dupla, lindíssima. A gente já vai ver mais dele. Deixa eu colocar aqui que eu vou acabar me perdendo. É certo isso. Atrapalhado do jeito que sou. Essa aqui é a mídia do Strider. Que é um grupo de extrema qualidade e respeito pela galera. A mídia veio com umas falhas. Eles fizeram outra e estão mandando outra pra repor. Não é nem que a mídia não estivesse funcionando, mas ela ficou com algumas falhas no Silk. Koff 95. Jogo. Sem palavras pra esse jogo. Joguei muito nos arcades. Muito. Eu vou abrir por onde. Esse aqui eu não vou conseguir aproveitar, não. Depois eu... Um... Um plastiquinho pra colocar nele. A caixa. Igual a original da época. Até a parte de cima. Se pesquisar aí na net. Você vai ver que são idênticas. E eles ainda fizeram algo a mais. Aqui tá a caixinha de CD. Eu vou abrir todos eles daqui a pouco. E a gente vê junto. Esse jogo. Ele é... Acho que é um dos poucos jogos de Saturn. Que é obrigatório o cartucho original. Esse aqui não é original. Esse aqui é um cartucho de expansão de memória. Que diversos deles utilizam. Memória de 1, 4 MB. Mas ele tem também o pseudo Saturn. O que faz eu conseguir rodar... É... Cópias de segurança. Mas o que que esse jogo tem de diferente? Já que eu não tenho esse cartucho original. Essa... Essa ROM aqui ela foi alterada. Ela foi feita um patch nela. Pra utilizar apenas o cartão de memória. E nela vem o jogo completo. A original fabricada na época. Ela só rodava com o cartucho. Inclusive o loading do jogo. Era muito menor. Do que os demais The King of Fighters. Mas devido a necessitar. De um cartucho específico. O jogo ficou bem mais caro. Agora o adicional que eles fizeram. Pra colocar no lugar do cartucho que não tem. Foi isso aqui. Eles fizeram cards. Com as informações. Igual vinha. No marquis. Aquela parte de baixo e de cima do fliperama. Do arcade. Com os personagens e seus golpes. Aí fizeram cartõezinhos. Cartões dos personagens. Aí de um lado vem o personagem. E do outro. Todos os seus golpes. Muito bacana. As artes. Então assim. Quer ficar mestre no jogo. Isso aqui vai te ensinar. Tem que ter um pouquinho de habilidade também. Não adianta saber as coisas. Não adianta ser o dono da bola. Se não souber chutar pra frente. Gate of Thunder. Esse é um jogo de PC em Guiné. É um jogo de Shumap. Shumap é aquele estilo de jogo. Que é de navinha. Você vai andando e atirando. Eu particularmente. Adoro jogos. Desse estilo Shumap. E aqui. O último pacote. Dessa embalagem aqui. É esse pack aqui. Old School Box. Volume 4. Eu entrei no grupo atrasado. Já passou 1, 2, 3. Mas eu até consegui pegar o 3. Em breve. Quando chegar o 5. Deve chegar o 3 junto. Mas vamos ver o que tem nele aqui. Tem jogo aqui. Que eu nem sei falar o nome. Mas vamos tentar. Vem um pôster. Vamos ver o pôster. Ó. Maneiro. Vem os jogos ali. Hyper Tour. Battle Gariga. Batsugan. Blast Wind. Muito bacana. E aqui. Os jogos. A caixa sempre com. Um trabalho magnífico. Um verniz localizado. Fazendo um efeito. De brilho em algumas áreas. Enquanto o resto da caixa é fosca. Trabalho excepcional. E vamos aos joguinhos aqui. Batsugan. Essa caixa. Ela é toda de Shumap. Toda de jogos de navinha. De Saturno. Aí vem o manual. Vem o Spine Card. Que é aquela. Aquela. Negocinho que a gente coloca na lateral do jogo aqui. Quando o jogo vem fechado. Lacradinho um a um. Ele vem o Spine Card lateralmente. E se você comprar de gente que. Que vende isso. Arrumadinho. Do Japão da época. Ainda tem isso guardado. Os manuais todos eles. Impressos. Magnificamente. Qualidade altíssima. Todo um trabalho. Que é feito no material. Não é à toa que são projetos que. Demoram três meses. Para ser enviado. Três, quatro meses. Primeiro jogo. Batsugan. O segundo. Hyper Duel. Quem tem esses jogos aí originais. Dá uma olhada nessa arte. Vê se não tá igual. Normalmente são jogos bem difíceis de se encontrar. E com um valor um pouco mais alto. Esse aqui é difícil de ler. Gekirindan. Gekirindan. Acho que é isso. Se eu conseguir ler. Aqui direito. Gekirindan. Se eu tiver errado. Me corrija embaixo. Diga aí Felipe. Qual o nome desse jogo? Beto Gariga. Um clássico. Todos esses jogos aqui. São clássicos. Mas são jogos que. Ou não saíram no ocidente. Ou saíram com uma tiragem. Baixa. O Saturno não foi um videogame. Que vendeu muito. Nessas bandas aqui. Então. Ele teve. São jogos difíceis de encontrar por aqui. E quando se encontra. São valores bem. Fora da nossa realidade. Agora vamos começar a ver os jogos. Vamos começar. Pelo King of Fighters. Acho que era o que eu estava mais ansioso para jogar. Ele e o Rockman 4. Rockman. Adoro Rockman. Eu tenho a coletânea do Rockman no Switch. Eu tenho. Rockman no Game Boy. Eu tenho Rockman. Em tudo quanto é plataforma. Eu tenho pelo menos um jogo de Rockman. Tem até um livro do Rockman 20 anos. Isso já faz. Quase 15 anos. Uns 18 anos. 15 anos. Sei lá. Devia ser em 2007. Que eu encomendei do Japão. O livro de arte do 20 anos do Rockman. Eu e um colega do trabalho. Araújo. Com o conjunto. O Saturno. Ele tinha. Deixa eu desligar esse aqui. Esse aqui é original. Esse aqui eu peguei com o Shigeo. Da Bakudan Games. Jogaço. Shigeo. Gente finíssima também. Altamente confiável. Esse jogo aqui. Se eu ligar ele sem a memória. Ele vai reclamar. Na verdade. Por ser uma cópia de segurança. Ele não deve nem carregar. Ele vai cair na tela de mídia não reconhecida. Ou alguma coisa do tipo. É. Checando o formato do disco. Então vamos desligar. Agora ligando com o cartucho. Abri aqui. O pôster que veio junto. The King of Fighters 95. Kyo Iori. Maneiríssimo. Merece um pôster. Merece um quadro. E tá aí. O jogo carregou. E carregou. Se ele não conseguisse entender a memória de 4 MB. Ele ia reclamar que tem um problema na memória. Vou aumentar um pouquinho o volume aqui. Pra vocês escutarem. Eu tô usando uma placa de captura. Esse é um jogo muito clássico. Joguei muito no fliperama. Os amigos lá de Miguel Pereira. Onde eu cresci. A gente gastava o dinheiro do ônibus às vezes. Pra jogar isso no fliperama. Agora eu tenho que relembrar a jogar. Porque no Saturno. Eu não joguei ainda. Mas que surra. Toma. Vamos ver o próximo jogo. Deixa aqui rolando ali. Próximo jogo. Vou tirar esse som daqui. Deixar o jogo rolando ao fundo ali. Mas. Rockman X4. Esse aqui eu espero. Passar menos vergonha. Afinal. Rockman. Eu joguei muito mais. Do que qualquer jogo. Desses aqui. Que eu mostrei. Mesmo gostando muito. De jogos de chumato. Gostando muito de The King. O meu preferido. Dos The Kings. É o 98. Mas. É um clássico. Trabalho do Odisku. Fenomenal. Não dava pra deixar perder. E depois ficar chupando o dedo. Se liga nessa mídia aqui. Aumentar o volume desse também. Capcom. Capcom. Acho que é a versão de Playstation do X6 que fala isso no final. Mas essa versão daqui tem um monte de CG a mais. Tem o áudio. A música. É diferenciada. Muito bacana. Pra mim é uma das melhores versões. É o X4. De Saturno. Vamos passar vergonha logo. Começar o jogo. Rockman. É a diferença. Rockman é o nome do personagem lançado no Japão. No ocidente. O nome veio Mega Man. Na versão de Playstation. Vários desses CG's aqui. Desses videozinhos. Essas cutscenes. Elas foram cortadas. E vai direto pra ação. Pra quem gosta de acompanhar a história. De ver a história. Tá em japonês. Atrapalha um pouco. Mas. Pra quem conhece a história. Só de assistir você entende tudo. E faz uma diferença tremenda. E faz uma diferença tremenda. É muito mais fácil, né? Porque joga um jogo de loot. É só atirar pra frente. E faz uma diferença tremenda. Perfeito. Pra me reparar. Como é que eu seguro controle. Ah lá, molde Master System Só com dois botões Mas só pra conseguir atirar mais rápido Nessas horas o PC Anguini ganhou muito Que logo de cara vinha com o botão Turbo E acho que faz uma diferença danada Pra ficar atirando assim Tem que ter um botão pra atirar e um pra Turbo Viu? Esse aqui até que não fui tão alto E eu quase me esqueci De abrir esse aqui com vocês Panzer Dragon Saga Eu joguei pra lá, mas deixa eu mostrar o Spine Card Bem grandão esse É a caixa dupla Igual a caixa original Lançada de época O jogo são quatro discos Olha a espessura deste manual Muita coisa pra eu não ler Porque tá tudo em japonês Mas pra apreciar a arte eu aprecio Vem também Um pôster Lindíssimo Todos os panfletinhos da época Um quick sheet Aquelas folhinhas de atalho rápido Pra você ver tudo o que De maneira mais rápida O custo das coisas O que o botão faz o que O mais legal é que tá tudo em japonês Então eu ainda vou treinar o japonês Ao brincar com isso aqui Mas o jogo, o jogo tá em inglês Mídias quatro Três Um E dois Vamos ver pra baixo aqui Tudo Emetendo a arte original Contudo A Old School Sempre coloca uma marca Pra você não conseguir dizer Que o jogo é original Aqui tá escrito Old School Premium Porque essa não é uma versão Comum da Old School Ela foi premium E ela é numerada Inclusive A minha edição É a edição Número 210 De 260 É uma qualidade Assim que A gente fica Boca e aberto O verniz localizado Em cima do azael Que é do bichinho Muito bacana Muito bonito Várias horas De jogatina aqui E muito Muito chumaco Vocês querem que eu jogue O que? Vocês querem que eu jogue Faça uma live De Saturno Jogando Shumaps Mega Man Ou vocês preferem Que eu coloque Um Mega Drive E jogue Todos os Sonics E os maiores clássicos Como Golden Axe Street of Rage O que vocês preferem Que eu faça De live Jogando Conversando Com vocês Que eu converso Com vocês Bastante Pelas mensagens Mas Nunca tive prazer Em ler e responder Tudo em tempo real Só estartando rapidinho O jogo aqui Pra ver O início dele Esse Action Replay Ele não vem com esse software Eu gravei uma mídia Fiz um swap trick Que é carregar um backup Que não tem a trilha de segurança Pra conseguir acessar ele E escrever Mas uma vez Que ele já está programado É fácil reprogramar Qualquer outro Ou com um chip De desbloqueio Também é fácil De reescrever Deixa eu colocar um áudio Aqui Pra gente escutar um pouquinho Na época O Saturno Eu joguei pouquíssimo Mas escutando os jogos Escutando as trilhas Eu percebo que eu perdi Muito Pra época Perdi muito Porque a qualidade Era fenomenal Bom, o vídeo de hoje era isso Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe aquele like maneiro Se inscreve no canal Se não for inscrito Compartilha com aquele seu amigo Que você sabe Que gosta de games Que gosta desse tipo de assunto E isso ajuda bastante Fazer o canal crescer Se você quer Que eu faça live Jogando alguma desses jogos Ou outra plataforma Algum jogo em específico Deixe aqui embaixo Deixe nos comentários Se for possível Eu vou fazer o possível E é bom que a gente pode Trocar ideias em tempo real Vocês vão escrevendo Eu vou lendo Conversando Vou morrendo bastante Nos jogos E a gente vai se divertindo Seguindo em frente Fique em casa Até a próxima Fui Fique em casa Fique em casa